Olá, nosso encontro marcado já está no ar, que bom que você está conosco. Estamos começando mais um programa e hoje nós vamos falar de uma unidade importante que atua aqui em Foz do Iguaçu e também na região. Eu estou recebendo a Simone Prado de Souza, que é gerente da unidade do SESI aqui em Foz do Iguaçu, para conversar conosco a respeito da entidade e também de um evento que acontece dia 1º de dezembro e já está se tornando tradicional aqui em Foz do Iguaçu. Teve a sua estreia e agora vem para a sua segunda edição, a segunda corrida de rua e maratoninha atleta do futuro, que é uma promoção do SESI e que você pode participar, inclusive, nas categorias corrida de 5 km, corrida de 10 km. Tem também a caminhada da família para integrar a família, que é uma sacada muito interessante, muito bacana do SESI com relação a isso, porque correr é qualidade de vida, ajuda, inclusive, a você melhorar o seu ritmo, a sua frequência, ter mais exposição e a maratoninha atleta do futuro para revelar valores. Muito interessante essa iniciativa e esse evento do SESI aqui de Foz do Iguaçu. E nós estamos recebendo, então, nesse primeiro bloco, a Simone Prado de Souza, que vem aqui para conversar conosco. Tudo bom, Simone? Tudo bem, Stan. Muito bem, então, a Simone já já vai conversar conosco. No segundo e terceiro bloco, eu vou conversar com a Daiane e com o Alex e Anta. Eles vão nos falar a respeito deste evento que, pelo segundo ano consecutivo, já está movimentando aqui a nossa região. A segunda corrida de rua e maratoninha atleta do futuro, que acontece no dia 2 de dezembro. Vamos falar também a respeito do trabalho da unidade do SESI, mas para isso você é um convidado muito especial e eu quero que você continue aqui conosco. Enquanto o Marcado volta já. De volta com o nosso Enquanto Marcado. Recebendo hoje a Simone Prado Souza, que é responsável pela unidade do SESI aqui em Foz do Iguaçu e vem aqui conversar conosco a respeito da atividade do SESI, que é interessantíssima dessa unidade aqui da nossa cidade, que atende muito bem a nossa região. E eu queria já, ao mesmo tempo que agradeço a presença da equipe do SESI aqui de Foz, Simone, que você abrisse falando a respeito da unidade, porque muita gente faz, inclusive confusão, associa, ou são muitas siglas, tem o SESC, tem o SENAC, tem o SESI, tem o SESI-SENAT e as pessoas às vezes acham que todas estão ligadas, algumas estão e outras não, né? Exatamente. A nossa unidade, ela faz parte da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a qual a gente tem SESI, SENAI e IEL em Foz do Iguaçu. Ah, interessante. Enquanto o SESC e o SENAC fazem parte da FECOMERCE. Exatamente, bem explicado. E aí? E o nosso objetivo maior é atender o trabalhador da indústria e seus dependentes, juntamente com as indústrias locais. E eu sei, em cima disso, vocês fazem um trabalho muito interessante, inclusive, de inserção ao mercado de trabalho nesta área, um trabalho institucional muito interessante, que eu queria que você, inclusive, nos falasse, Simone, a respeito de produtos e serviços da unidade do SESI aqui em Foz do Iguaçu, que, aliás, até tem outras siglas também que atendem, aqui nessa região, né? Exatamente. A nossa quantidade de serviços que a gente presta é bastante grande. A gente tem um portfólio com vários produtos, até porque a gente atende três casas, né? O SESI a gente trabalha na promoção da qualidade de vida do trabalhador, da indústria, saúde, qualidade de vida, né? E também a gente tem o Colégio SESI, que é ensino médio. Certo. Esse colégio, além do Colégio SESI, eu vi que vocês estão voltados, bastante, para a área de qualificação e educação, né? Desse trabalhador, desse segmento. Vocês têm também uma situação que tem a questão do EJA, né? EJA. Que tem o fundamental e o médio também, né? Exatamente. O EJA, ele é a educação à distância, né? Que hoje a gente tem isso no segmento público, né? Mas o SESI, ele promove a educação do trabalhador através do EJA dentro da indústria. Como é que é desenvolvido esse trabalho, Simona? O SESI entra com o professor, material didático, laboratórios, e a indústria cede o espaço e disponibiliza uma parte do horário do trabalhador para que ele possa elevar o seu nível de escolaridade. É importante destacar que houve um período de atuação dessa unidade do SESI aqui em Foz do Iguaçu, que tinha sua sede, ali no bairro Morumbi. Hoje, essa sede está aí já, acho que há mais de dois anos, ou cerca de dois anos, na Vila A, ali no próximo Itaipu, né? Exatamente. Com a unificação das casas, SESI e SENAI, a gente está no mesmo espaço que o SENAI, na Vila A, né? A gente está lá desde 2003, na Vila A. E lá na sede funciona exatamente o quê? O que é aquele que quiser se beneficiar com essa entidade, o SESI, aqui em Foz do Iguaçu, que é trabalhador da região, que pode se beneficiar, Simona? É, nós temos a saúde e segurança do trabalho, que é a parte da medicina ocupacional e segurança do trabalho. A gente tem o colégio SESI, a gente tem a parte de esporte e lazer do SESI. Temos também a parte de cursos técnicos do SENAI, cursos profissionalizantes, de aperfeiçoamento. E temos também a parte de gestão de talentos pelo IEL, a inserção de estagiários, a busca de novos talentos para a inserção no mercado de trabalho. Aí entra naquela questão de gestão de pessoas, né? Exatamente. Qualificação. Qualificação, aperfeiçoamento, os cursos técnicos. E a gente tem um diferencial no nosso colégio SESI, que é de ensino médio, que o aluno, a partir do segundo ano, ele pode optar por fazer um curso técnico no SENAI. Então, ele fica com a gente de manhã no colégio SESI e à tarde ou à noite no curso técnico do SENAI. Olha que interessante isso. Eu lembro, por exemplo, que eu que sou do interior do Rio Grande do Sul, e em algumas cidades tinha, inclusive, muitas unidades, assim, trabalhando a parte técnica. Enfim, isso era muito procurado, houve uma época forte lá para a década de 60, 70, 80, até o finzinho de 80 ali, nessa parte de cursos técnicos. Depois deu uma caída e agora eu observo que nos últimos anos, até nessa última década, vem retomando com força essa questão também, né, Simone? Exatamente. A gente tem uma procura muito grande pelos cursos técnicos do SENAI. E hoje a gente tem área de técnico de segurança do trabalho, técnico em mecânica, técnico em eletromecânica. E por segundo semestre de 2003, a gente vai ter técnico em logística. Que bacana. Vamos imaginar que alguns pais estão acompanhando agora o nosso encontro marcado e que pense que o seu filho, ou seu sobrinho, neto, enfim, possa, né, se candidatar a esse tipo de situação que você está oferecendo. O que ele precisa fazer? Ele tem que nos procurar na nossa sede, ou pode ser através do telefone também, ou buscar informações no nosso site, né? As matrículas do Colégio SESI, elas já estão abertas. Para o trabalhador da indústria, para o convênio com a indústria, o preço é bem diferenciado e bem atrativo, né? É uma metodologia inovadora e os alunos não trabalham, não estudam em fileiras, igual a gente estudou. Eles estudam em equipes de cinco alunos e o professor trabalha como mediador. Com sequência disso, cada aluno, nesses grupos, pode receber uma gama maior de informação e até de atenção, né? Exatamente. Eles vão em busca da informação e o professor é um mediador dessa situação. Interessante. Então vamos destacar o endereço. O telefone é o 3576-8600, você que é da região 045. 3576-8600. E o endereço? O endereço é Rua Perdigão, 58, Vila A, em frente ao Antigo Floresta, hoje Instituto Federal do Paraná. Facinho, facinho. Você vai ou pela Tancredo Neves, vira à direita ali, logo depois da entrada do SESC, na Vila A, ou você vai pela Avenida Paraná e vira à esquerda naquela sinaleira que tem ali próximo do Antigo Floresta. Isso, ao lado da CEMIB, do IAP, fica ali. É muito fácil. O site, o endereço? É www.cesipr.org.br. Simona, eu vi que há uma preocupação também do SESI em soluções para a empresa e até de atenção aos sindicatos. Como é que é feito isso? Exatamente. A gente tem uma parceria bastante grande com os sindicatos patronais e através da filiação ao sindicato, essas empresas têm valores diferenciados nos nossos produtos e serviços. Que interessante. Um outro assunto também que eu gostaria de abordar, que eu tive a oportunidade de abordar aqui no Paraná, fora do Paraná, estive fazendo algumas matérias fora aqui do Estado e me chamou a atenção, por exemplo, Maceió, na região lá do Nordeste, Aracaju, não me lembro se Fortaleza também, a questão do Cozinha Brasil, que é algo que vem crescendo muito com resultado fantástico, envolve entidades como o próprio SESC, o SENAC e também o SESC. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. A Cozinha Brasil, ele é um caminhão, ele vem para uma vez por ano em cada cidade do Paraná. Esse ano a gente foi beneficiado com duas semanas, a gente teve então dois momentos do Cozinha Brasil em Foz. É um projeto que ele ajuda a gente a preparar melhor os alimentos, reaproveitamento dos alimentos e geralmente a gente procura inserir também, nesse momento, as merendeiras das escolas públicas, as ONGs, para que eles possam melhorar também a qualidade de vida e a responsabilidade social deles enquanto instituição. Legal, Simone. Eu queria agradecer a presença da Simone, que está aqui conosco, responsável pelo SESC de Foz do Iguaçu, nos falando a respeito da unidade. Eu tenho a certeza que você conheceu um pouquinho mais a unidade, que é muito ampla, realiza um trabalho muito legal aí para esse segmento da indústria, para esse trabalhador, com atenção também à empresa, como ela também falou, e que está colocando à disposição uma gama de serviços à comunidade, que muitas vezes a comunidade até nem sabe, né Simone? Exatamente. Uma, porque eles confundem um pouco as instituições. Verdade. E outra, que às vezes eles não conhecem tudo que a gente tem lá. São bastantes produtos e serviços, né? A gente fica à disposição, aqueles que queiram conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, os empresários que estão aí assistindo, né? E que queiram uma visita, é só entrar em contato com a gente, pelo 3576-8600, que a gente marca uma visita e vai levar para vocês algumas soluções para as suas empresas. Eu sei que são muitas ações para a comunidade, alguma delas você já, alguma delas você já até falou, mas eu sei que vem aí a segunda corrida de rua e maratoninha Atleta do Futuro, que vai ser tema do nosso próximo bloco. Eu gostaria que você, antes de encerrar, falasse um pouquinho disso, que eu sei que você está ali com o regulamento, está divulgando, e isso é a menina dos olhos de vocês agora quanto evento. Exatamente, esse evento é um evento grandioso para nós, nós estamos na segunda edição dele, é um evento em que a gente busca unir a família e os nossos atletas do futuro, que é um projeto do SESI, em parceria com várias instituições, prefeitura, Secretaria Municipal de Esportes e ONGs, né? E que a gente procura trabalhar o valor do esporte junto com essas crianças no contraturno. Isso é muito bacana, né? E aí, então, é o fechamento do ano das atividades e é o momento em que a gente traz a família, a comunidade para conhecer um pouquinho mais do que a gente faz com esses adolescentes. Que legal! E já a gente vai falar das categorias, da premiação, de como você pode participar, como é que vai ser desenvolvida a corrida, a estrutura dessa grande corrida montada para o dia 2 de dezembro, que já está chamando a atenção de muitos atletas, da família, como a Simone disse. Simone, eu queria agradecer a presença, nós vamos continuar falando de SESI, falando da maratoninha, e queria que também você levasse um abraço ao Capitão Marques, que é o esposo da Simone, que é uma pessoa muito voltada também à comunidade, através do trabalho que ele desenvolve ali na Polícia Militar, e que a gente acompanha, já eu particularmente acompanho desde 1996, 97, quando aqui cheguei, sempre dando atenção à comunidade, desenvolvendo o seu trabalho ali quanto policial militar, quanto servidor público, de uma maneira muito brilhante. Queria que você levasse um abraço a ele e dizer a ele que aqui estamos à disposição para divulgar a Corrida de Maia. Ok, obrigado, será entregue, com certeza, assim que vocês contactarem, ele vem também fazer aí a divulgação da Corrida da Polícia Militar também, que já é um evento tradicional, e no calendário de Foz aí ele já marca a presença. É, que além de ser policial servidor, ele é um divulgador da qualidade de vida, através dessa chamada saúde, através da Corrida de Rua, né? Exatamente. Interessante. Muito obrigado, Simone, sucesso lá no SESI. Obrigado, e a gente aproveita para dizer aos pais que querem correr, aproveitar esse momento, podem ir participar, os seus filhos terão um espaço de recriação, para que eles possam correr tranquilo e deixar o seu filho lá, a gente vai ter pessoas cuidando e atrativo para as crianças também. Esse é o tema do nosso próximo bloco, daqui a pouco eu vou falar com a Daiane, e também com o Alexian, a respeito disso, a estrutura, a segurança, como é que vai funcionar, o horário de largada, a chegada, como é que você faz, participar, pegar o kit, enfim, a inscrição, tudo isso depois do intervalo, mas para isso eu quero que você continue aqui conosco, enquanto o Mercado volta já. De volta com o nosso Encontro Marcado, nós mudamos aqui uma posição agora, nós estamos com a Daiane, que é responsável pela área de lazer do SESI de Foz do Iguaçu, ela que vem aqui conversar conosco a respeito das atividades de lazer. É a Daiane Neves, que agora está aqui conosco para conversar a respeito, falamos da entidade, você estava ali acompanhando, né, Daiane? Agora vamos falar de lazer, você que é responsável por essa área, o que exatamente o trabalhador, quem se envolve com o SESI, pode e se beneficia dessa área, Daiane? Tudo bem, Stan? Tudo bem, Daiane. Bom estar com você, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. A área do lazer é uma área muito ampla dentro do SESI, né? Imagina. Hoje nós atendemos as indústrias aqui em Foz do Iguaçu e região, com ginástica laboral, com atividades culturais, com diversas atividades em cipate, é qualidade de vida para o trabalhador. Interessante. E dentro disso aí, vocês têm atividades como, por exemplo, da corrida de rua e da maratoninha, né, que acontece dia 2. Exatamente. A maratoninha, ela entra dentro do projeto SESI Atleta do Futuro, que também está dentro da área do lazer. O que significa o projeto Atleta do Futuro? Um projeto socioeducativo de cunho esportivo. Certo. Que acontece no contraturno escolar, né? Então, as crianças que estão na escola de manhã vão para o projeto Atleta do Futuro à tarde em diversas modalidades esportivas. E dentro desse projeto, para a finalização das atividades, a gente fecha com a maratoninha e a corrida Atleta do Futuro, também destinada para os trabalhadores da indústria. É importante dizer, né, Daiane, que isso visa dar uma ocupação, tirar, né, esse adulto futuro aí, né, da violência, da desocupação, enfim, dos perigos que ele tem hoje, né, como droga, álcool, as drogas lícitas e lícitas, enfim, né? Com certeza. É um dos principais objetivos. Isso é bacana. E como é que está esse trabalho? Como é que está o trabalho na área de lazer? O pessoal tem entendido essa proposta dessa oferta de vocês à comunidade? Tem entendido, tem entendido. Tem dado respostas boas? Tem dado respostas boas e estão pedindo outras atividades dentro da área. Hoje a gente tem a corrida para a comunidade. E eles estão solicitando passeio ciclístico, estão solicitando outras propostas. Quem sabe para o ano que vem a gente vem com novas demandas. Olha que legal. Então já há um estudo nesse sentido de buscar eventos, assim, de porte, que chamem a atenção da comunidade. Há de exemplo da corrida de rua e da maratoninha atleta do futuro? Exatamente. Que bacana. Com certeza. E o que mais te marca nesse período de trabalho, nessa área? Alguma coisa te marcou ou te marca nesse período? Você está há quanto tempo no SESI aqui de Foz do Iguaçu? Há quatro anos. Há quatro anos. Então você iniciou na unidade do Morumbi. Eu não cheguei a estar no Morumbi, não. Você já foi para a unidade da Vila? Direto para a unidade da Vila. Começou na unidade da Vila. Bom, mas então vamos considerar esses últimos quatro anos, existe alguma coisa, assim, nesse período que te marcou no teu departamento, no trabalho, ou que tem marcado a tua atividade, enfim, porque às vezes tem algumas coisas que marcam, né, Daiane? Com certeza. Na verdade, tem vários momentos que marcam, né? Sempre marcam. Sim, sim, sim. É bem bacana o projeto Atleta do Futuro, é um projeto social e que as modalidades esportivas são bem diferenciadas. Nós trabalhamos com ginástica rítmica, judô, natação, então são modalidades ditas elitizadas, né? E a criança tem oportunidade de participar desse projeto. Então, a gente vê o brilho nos olhos, né? Então isso é... Como ver o teu brilho também com o Fala, né? Não é difícil de ver, né? É uma coisa que a gente sabe que é uma sementinha que está sendo plantada ali, é uma plantinha que está sendo cuidada e que vai dar muitos frutos e bem cuidada, né? Com certeza. Então, essa é uma coisa que me marca e é um prazer estar trabalhando nesse projeto. Que legal, isso é bacana e a gente tem certeza que a comunidade já reconhece isso. Agora, como é que faz para participar, por exemplo, desse projeto Atleta do Futuro? Tem algum custo? Porque a Simone teve aqui no primeiro bloco e ela falou que basta fazer o contato, até é importante a gente destacar, né? Se você está interessado na maratona ou outro evento, outra atividade do SES aqui em Foz do Iguaçu, lá da Vila A, você pode ligar por 45-3576-8600. O endereço é? Rua Perdigão 58. É ali, próximo da... Ao lado da CEMIB. É bem facinho, né? Isso, em frente ao antigo Floresta Clube, hoje Instituto Federal. E a página da internet? www.sesipr.org.br. Lá tem todas as informações? Todas as informações. Então, muito bem, como é que faz? Tem custo? O pai e a mãe estão ouvindo agora. Como é que eu faço? Tem alguma coisa? Tem que pagar por mês? Eu pago semestral? Eu pago na matrícula? Como é que faz? O projeto Atleta do Futuro, ele é totalmente gratuito. Olha que legal. Paga nada, né? A criança recebe o uniforme, recebe o profissional do SESI e aulas de excelente qualidade. Que bacana, mas vem infraestrutura excelente, você tem que colocar à disposição, né? Exatamente. Só que pra criança, participar é feito um controle de boletim escolar, de comportamento. Então, se a criança está indo mal na escola, se ela está com um comportamento inadequado, então a gente vai ter que rever essa participação. Até porque pode tirar a oportunidade de um que está se dedicando, está se aplicando, em prol de outro que não está nem aí, né? Exatamente. E aí a responsabilidade é do pai, né? Pai e mãe, atenção pra isso. Tem que ter alguma ligação com a questão do SESI, ou é aberto? É aberto. É aberto pra comunidade. É aberto pra comunidade, não precisa ser filhos do... Ou tá ligado, tá empregado, tá na indústria e tal, tá na indústria. Não, dependentes da indústria, não, não precisa. É da comunidade em geral. O que a gente foca realmente é que a criança esteja estudando, esteja estudando... Tenha boas notas. Tenha boas notas. Bom comportamento. Bom comportamento e que realmente frequente as aulas, né? Não se matricula e vai um dia e não vai mais. Não, a gente tem um controle de frequência também que tem que ser seguido. Que legal. Então, assim, dá essa chamada de novo, porque eu achei tremendamente interessante, além de outras atividades de vocês, essa questão da preocupação com o adulto ou o atleta do futuro, né? Exatamente. Qual é o perfil? Como é que faz? Então, refaz isso aí. Pode ser que alguém esteja pegando o programa agora e perdeu aquela primeira parte. Sim. Se quiser inscrever o filho no projeto Atleta do Futuro, a partir de fevereiro, segunda semana de fevereiro, nós vamos estar com as inscrições abertas para a modalidade de natação, judô, atletismo, basquete, tênis de campo, entre outras. A criança tem que estar na escola estudando. Criança fora da escola não pode participar do projeto Atleta do Futuro. Boletim escolar, comprovante de residência, identidade da criança para a gente anexar na documentação. E ele participa lá de quais atividades? Só reprisando para a gente. Natação, judô, karatê, atletismo, tênis de campo, ginástica rítmica, futebol, futsal. Tem diversas atividades. Pronto. Tem tudo que a garotada gosta. Tem tudo que a garotada gosta. Basta o pai e mãe, o responsável, né? Ficar atento à escola, comportamento, boletim, e correr lá no SESI para buscar essa oportunidade, que é bem interessante. Daiane, já agradecendo a tua participação aqui, porque daqui a pouco está ali já aquecendo o Alex Yanta, já para a maratona, louco para falar de categoria, corrida, estrutura, segurança, enfim, tal. Mas eu queria que você também desse uma chamada, porque eu sei que essa maratona é filho de todo mundo lá no SESI. Filho de todo mundo. Então alguém vai passar por aqui e vai dizer, ah, mas eu não falei da maratona, da maratonista. Então, por favor, dê a sua chamada também. Então eu quero convidar quem ainda não se inscreveu para a maratona, para a maratoninha, para a maratoninha, para a maratona não, porque a maratoninha, ela é específica para alunos do Projeto Atleta do Futuro. Olha que interessante isso. Isso é importante, é um esclarecimento. Estou ficando aqui. Então a maratoninha Atleta do Futuro, esse ano, é somente para os alunos que estão cadastrados no projeto. Já estão no projeto. Exatamente. Por quê? Porque está buscando revelação ali, valores. Então já tem que ter um acompanhamento, uma preparação, enfim. Já é algo mais elaborado. Exatamente. Agora, para a corrida de rua, você pode participar, como também a corrida da família. Exatamente. Quem quiser caminhar, quem quiser correr os 5, os 10, aberto para a comunidade em geral. Lembrando que tem a categoria industriária também. Olha que legal. Então as inscrições são feitas pelo site e tem que entrar bem rápido de fazer, porque as vagas estão já esgotando. Estão bombando, como diz a moçada da web. Estão bombando. Por favor, o endereço eletrônico, o telefone e o endereço lá da unidade. É o endereço eletrônico, www.sesipr.org.br. A unidade fica na rua Perdigão 58, ao lado da CEMIB, e o telefone é 3576-8600. Quem não tem acesso à internet em casa, pode passar lá no SESI-STAN, que a gente vai fazer a inscrição. Ah, isso é bacana, isso é um dado interessante, né? Bom, deixa eu te agradecer, porque o Alex está ali aquecendo já, já aquecendo para a corrida. Dia 2 está aí próximo, né? Já está ali, né? Nos trinques aí, está praticamente quase na largada lá. Quase na largada. É, e precisa vir aqui falar desse outro tema que ainda não falamos. Agradecendo a tua participação, inicialmente a Simone, que esteve aqui conosco, falando da unidade. O pessoal conheceu um pouquinho mais de como pode utilizar essa unidade. e você que é responsável pela área de lazer, que veio aqui falar. Afinal, trabalha tem que também ter lazer, né? Ô, que certeza. Se não, complica, né? Verdade. Sucesso para vocês na segunda corrida de rua e maratoninha atleta do futuro. Muito obrigada. Nós vamos encerrando esse bloco, mas você fica conosco. Já, já, Alexi Anta, para fechar o nosso Encontro Marcado SESI-Foz de hoje. Eu quero que você continue. Aqui conosco, Encontro Marcado Volta Já. De volta com o nosso Encontro Marcado, para fechar aqui com o Alex, que é o responsável, né, pela essa parte também. Está junto na equipe de organização da segunda corrida de rua e maratoninha atleta do futuro. Como a Simone e a Daiane falaram no primeiro e segundo bloco, ele vem aqui agora para nos dar todos os detalhes da maratona em si. Como é que está essa questão, a questão da inscrição, como é que ela vai acontecer, a segurança, a organização do evento, a premiação, enfim, Alexi. Tudo bem, Estar? Tudo bem. Satisfação em te receber aqui de novo o nosso Encontro Marcado. Obrigado. Agora pelo SESI, né? Com certeza, com certeza. Legal. Me diga uma coisa, como é que está a preparação da corrida na questão das categorias, a largada, a estrutura em si, os parceiros, a organização, a segurança, Alexi? Então é a segunda corrida de rua e maratoninha atleta do futuro. É um evento fantástico. Acontece as largadas em frente ao SESI, SESI de Foz do Iguaçu. O percurso é lá na Vila A mesmo. O ano passado foi a nossa primeira edição. Foi um sucesso. Os atletas, os participantes elogiaram bastante o percurso e a organização. Então nós tivemos esse feedback com os participantes e já nos motivou, empolgou toda a equipe para a realização da segunda corrida de rua. Como é que vai ser a largada que vocês estão preparando? Vai ter aquela questão da segurança? Enfim, a questão da corrida dos 5 quilômetros, a corrida dos 10, da família, do maratoninha? Segurança em primeiro lugar. Então tivemos alguns encontros, algumas reuniões com o Exército, com a Polícia Militar, o 14º Batalhão, com a Guarda Municipal, com a Foz Trans. Então em cada espaço, em cada local onde os participantes irão passar, estará sinalizado, haverá um policial militar, um guarda municipal segurando o trânsito. Então orientando pontos com água, vai ter uma hidratação muito boa, assim a cada 1 quilômetro, 2 quilômetros, um ponto com água. Então é uma prova muito bem estruturada, com ambulância no local, ambulância socorro móvel, tanto na largada quanto durante o percurso da prova. Fala para mim então a questão desse percurso, ele tem a largada lá na unidade do SESI, ele percorre assim, resumidamente, para que o pessoal possa entender, vem para o centro, vai, volta. Então a largada acontece em frente ao SESI e SENAI, ao lado da CEMIB, nós vamos descer em direção a Sabiapoca, que é uma rua paralela à Avenida Tancredo Neves. Nós subiremos a rua Silvia Américo Sassdeli, vamos em direção até próximo, o Super Mufato Novo, que se inaugurou ali na região do, próximo a Vilar mesmo, né? Então subimos a Silvia Américo Sassdeli, aí próximo ao Super Mercado Santo Inês, ali nós descemos, pegando a rua que pega próximo a Rio Claro, voltamos para Araucária e aí é o percurso de 10 quilômetros. Então nos 5 quilômetros, pega esse percurso, só que onde tem aquele campo de futebol ali na Vilar, na Silvia Américo Sassdeli, ali desce para os 5 quilômetros e aí retorna ao SESI. Legal, isso aí está incluído a caminhada da família e a maratoninha Atleta do Futuro também, né? A maratoninha Atleta do Futuro, a corrida curta, será apenas na frente da unidade, então são corridas de 50 metros, 150 metros, é mais para participação e motivação da criançada. Legal, e em termos de premiação, o que dá para falar, Silvia? A premiação será através de categorias dos 10 quilômetros, então comunidade geral, que são 10 categorias femininas e 12 masculinos e categoria industriária dos 10 quilômetros, que são 7 categorias feminino e 6 masculinos. Então medalha e troféu de primeiro ao terceiro colocado. Alex, kits e chip de cronometragem, você é uma coisa sempre muito, né, que preocupa muito, tanto a direção, a coordenação, quanto os atletas? É, nós pedimos para que os atletas estejam na sexta-feira e sábado, que antecede o dia da prova, então estejam lá no dia 29 e 30 desse mês de novembro, recebendo o kit. Então ele vai fazer a inscrição no site www.cesipr.org.br barra Foz do Iguaçu, sem cedilha, fez a inscrição, vai até a unidade do SESI Senai, entrega 5 quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados para instituições sociais, e aí então recebe o seu kit atleta, camiseta, mochila e maiores informações lá no dia da entrega do kit. Claro, aí o SESI já está fazendo a sua parte institucional, a sua parte já comunitária, né, bacana. Alex, eu queria então agradecer, você ficou com a parte menor dessa vez, da próxima vez você vai ficar com a parte maior de tempo, porque a gente tem um tempo aqui também para obedecer, e queria que você desse uma chamada então para que o pessoal participe da segunda corrida de rua e Maratoninha Atleta do Futuro no dia 2 de dezembro. É, atletas e até aqueles que estão pensando em iniciar a prática esportiva, participe deste evento, que é um evento, digamos assim, glamuroso, gostoso realmente participar, um ambiente familiar, ah, Alex, eu não corro nem 5 nem 10, então faça uma caminhada, né, nós teremos uma caminhada, leve a esposa, leve o filho, a filha, participe, porque quem tem a ganhar com certeza é você, com a sua saúde. E ser qualidade de vida, né, Alex? Alex, muito obrigado, eu queria inicialmente agradecer a Simone Prado Souza, que esteve aqui no primeiro bloco, ela que é responsável pela unidade do SESI aqui em Foz do Iguaçu, também a Daiane Neves, que é responsável pela área de lazer, e o Alex Yantz, né, que está aqui conosco e que vai estar lá também, né, na coordenação dessa grande corrida de rua, esse excelente evento que acontece pela segunda vez aqui em Foz do Iguaçu e quem tem a certeza, Alex, vai ser um sucesso como foi a estreia na primeira edição no ano passado. Sucesso para vocês lá no dia 2 de dezembro. Obrigado, Stato. Muito bem, o nosso Encontro Marcado está terminando aqui, se você gostou, acompanha nossas reprises ou então até o próximo programa, quando você é um convidado muito especial, eu espero por você. Aqui conosco, até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri